Música 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 De todas as loucuras Eu fiz a minha vida Eu já vou deixar você Você me cabeçou O pai que ficou Sozinho o cara não se deu Você se foi Já vem muito tempo Eu estou sofrendo Ainda continuo te querer E essa vontade de você Aumenta mais e mais A cada dia Coração que chora Do que não melhora Solicórdia, chiro, perdoa E a minha consciência Me faz ver Que eu errei Naquele dia Perdão, amor Perdão, amor Resolva e voltou pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor Perdoa, amor Perdoa e voltou pra mim Perdoa, amor Perdoa, amor Não dá mais pra viver assim Perdoa, amor Música Música Antes que enlouquecesse o meu coração Música 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 Música